Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui com Forza Horizon 3 porque a gente tem essa meta de comprar os melhores carros do game e não acabamos ainda. Tem essa Ferrari aqui ó, Ferrari 250 GTO de 10 milhões em créditos, está acabando meu dinheiro. Esses carros antigos e carros tops estão acabando com todo o meu dinheiro, eu tinha quase 100 milhões em créditos, agora eu tenho 28 milhões só. Você pode ver no canto superior direito ó. Então vamos gastar mais 10 milhões pegando esse carro antigo e vamos ver se ele consegue ter uma velocidade grande. Espero, é um carro muito antigo, mas eu espero que realmente ele bata aí 400 km por hora, não sei, eu espero né. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer meio diferente hoje hein. Eu vou pegar ele, colocar uma pintura muito top, sair com ele só pra ver como é que tá a pintura e aí eu já não vou fazer o teste com ele sem tunagem. Vou fazer, aí depois já volto, tuno ele e já vou direto fazer o teste com tunagem, beleza, pra ver quanto que ele vai chegar. Olha só, verde, cinza, vermelha da Shell, achei bem bonita. Vermelha normal, verde normal, vermelha normal. Por enquanto da Shell tô gostando mais hein. Vamos ver essas outras aqui ó, tem várias aqui pra mostrar pra gente ainda hein, vamos lá. Continuando, tem essa preta de caveira que eu achei muito bonita, cinza e preta, azul, branca, vermelha, vermelha, preta, vermelha, maioria preta e vermelha né. Sei não, eu acho que... Vamos ver um pouco diferente, vamos com essa da caveira aqui. Vamos lá, vamos ver como é que ela fica, eu acho que vai ficar muito bonita em selecionar. Então vamos gastar 10 milhões, dá até uma dor no coração de tanta grana que vai nesse carro antigo aqui. Mas só vamos, vamos completar esse game. Eu já completei praticamente todas as corridas aí ao monstro e agora tem que conseguir os melhores carros. Vamos lá, vou abrir aqui as portas pra vocês. Só abre... Nossa, olha o banco aqui pequenininho. Muito pequeno, um carro antigão mesmo. Ó, a traseira parece de... As lanternas parecem de fusca. Mas é uma Ferrari, ó. Por dentro aqui o painel todo analógico. Olha só o câmbio, que top. Beleza, então vamos sair um pouquinho com ela aqui ó, só pra ver como é que ela é por fora já no jogo. E depois já vou tunar e ver com tudo. Ó. Nossa. Sem tunagem, ela tá muito, muito lenta, hein. Olha aqui ó, que bonita. Ficou bonita, hein. Só que ela tá muito lenta. Vamos ver se... Olha a saída dela como demora, ó. Nossa. Vou colocar o melhor motor que tiver aqui e vamos ver como que ela vai ficar, beleza? Let's go. E tá aí. Toda tunada. Olha como ficou bonita com essa roda. Toda tunada com 8.6 de potência. Olha só. Nossa. Tá muito mais rápido. Ó por dentro. O volatão de madeira aqui. Muito, muito bonita. E meu, vocês viram como ela tava demorando pra sair. Olha só agora com o que que acontece. Nossa. Tá muito rápido. Vamos ver então se realmente ela vai atingir uma velocidade boa ou não. Ó. Vamos lá. Nossa. Ficou muito forte. Ela não tá com o pneu do Forza, que é um pneu que gruda mais. Então na corrida vai ser como eu sempre falo, né. Quando eu não tá com esse pneu, na corrida fica bem mais difícil. Nossa, engatou a sexta marcha aqui. Ela tá demorando pra evoluir. Vamos ver se consegue evoluir, né. Porque tá demorando. 3.26. Vamos ver. Ó. Decidinha agora. Boa, boa. Vamos. 350. Quando ela engata a sexta marcha, o motor vai muito pra baixo. 360. 3.65. 4, na verdade, né. 3.64. Eu acho que não vai chegar a 400, hein. Agora chegou a hora da descida. Vamos lá. 3.75. Vamos, vamos. 3.76. 7. Pô, mas tá bom pra um carro antigo, hein. 3.76. Pra um carro muito, muito antigo. Vamos ver como é que ela vai sair na curva. Eu acho que ela não vai ser boa na curva, hein. Ó. Ó. Vai chegar a curva aqui muito fechada. Vamos ver aí. Nossa, cara. Ó. E rodando aqui, não. Pião aqui uma BMW, ó. E ó o seguinte, galera. Ela tá muito, muito fraca de curva. Ó, as primeiras marchas dela é muito forte. Só que depois de curva, ela não faz de jeito nenhum. Eu só quero ver o que vai acontecer. Lógico que a gente vai correr contra carros clássicos aqui. Carros que não fazem tanta curva. Mas achei que ela tá bem, bem fraca mesmo de curva. Mais do que o normal. Mas beleza. Vamos, tô buscando aqui já, ó. O tamanho desse caminhão. Tô buscando aqui a nossa pista de testes pra ver o que vai acontecer. Ó, chegando aqui. Freou, freou, freou. O freio dela tá bom. Gostei do freio. Chegamos aqui, ó. Então, circuito de rodovia. Exibição. Vou configurar uma corrida aqui, ó. Rapidinho, ó. Classic Racers. Quatro voltinhas. Com nossa Ferrari da caveira. Ferrari preta. De dez milhões em créditos. Vamos ver os carros aqui que vão competir contra a gente. Provavelmente vai ter o Jaguar. The Type. Entre outras. Outras Ferraris. Com certeza. Pode ser que tenha até a Lamborghini, ó. Ferrari, Mercedes, Bobbiá. Só Ferrari antiga praticamente. A maioria dos carros são Ferraris. Então, só vamos. Vamos lá. Ó, eu já vou sair com tudo, hein. Vou sair com tudo. Não tem essa de esperar não, hein. Ó, vamos lá. Vamos lá. O Lipão aqui, ó. Ó o TAF aqui. Vou empurrar o Lipão. Vamos lá, Lipão. Ele tá comigo igualzinho a minha. O Lipão freou. Freou. Fica pra trás. Nossa. Freiei de lado aqui, ó. Olha isso. Vamos ver por dentro aqui. Boa. Cara, ela tá com o motor bom. Mas na curva tá muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Tô prevendo uma corrida muito difícil, ó. Ó, o que eu falei, ó. Tá muito difícil. Eu tenho certeza que... Ó, até o Lipão passou, ó. Tenho certeza que na reta a gente vai vir forte. Só que nas curvas... Vai ser uma guerra, hein. Nossa, tacou lá pra... Nossa, que escorregada. Boa. Vamos ver se eu entro forte na reta aqui, hein. Boa. Perfeito, perfeito. E só vamos agora, ó. Vamos passar por fora aqui. Boa. Tchau, Lipão. Quinto lugar ainda. Sexta marcha. Vamos por dentro aqui. Freou, 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 freou. Boa, boa, boa. Beleza. Se quiser passar, pode passar. Não passou. Beleza. Fiz... Meu, essa curva eu fiz muito top. E vamos atrás desse legal aí. Olha o nome do cara. Legal. Nossa, olha onde eu fui parar. Nossa, que curva difícil de fazer, hein. Vamos lá, ó. Galera, acho que deve ser um Jaguar ali, né. Vamos tentar chegar nessa Ferrari. Esse primeiro colocado aí é uma Ferrari, hein. Boa, boa. Perfeita a curva. Quase perdi o checkpoint. Será que a gente passa agora? Essa reta aqui? Entrei bem na curva top. E vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. Olha lá atrás. Sexta marcha. Como eu falei. Essa sexta marcha agora, na verdade, ó. Demora pra evoluir, hein. Olha só. Parece que o motor dá uma desligada, ó. Vamos por dentro. Nossa. Segura, segura, segura. Boa, boa. Nossa, que curva de lado agora. Nossa. Que top essa ultrapassagem. Tem um cara aqui que quer participar da minha carreira, só que não vai. Boa. Curvinha pra direita. Essa daqui acho que é a curva mais difícil do circuito. Boa. Vamos que vamos, hein. Vamos que vamos. Freou, freou, freou. Passei um pouco da freada e escorregou. Driftzeira. Driftzeira de novo. Agora a gente pega muita velocidade. Em comparação com os nossos concorrentes. E agora, ó. Curva da vitória. E vamos abrir a última volta. Boa. A gente conseguiu abrir um pouquinho, hein. Vamos tentar fazer essa volta por dentro. Olha o motorzão, ó. Como não faz muito barulho na sexta... Quer ver o que acontece na sexta marcha? Ó. Parece que perde a potência, cara. Freou, 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 freou. Boa, boa, boa. Nossa. Que curvinha perfeita. Essa Ferrari da Caveira ficou muito linda. Muito linda e muito competitiva. Agora aqui a curva é mais difícil, ó. Só que já peguei um pouco a manha, já, ó. Checkpoint. Nossa. Tô pilotando muito hoje, hein. Vamos que vamos. Ó. Redução de marcha, que bonito. Curvinha direita aqui. Top. Boa. E agora, filhão? Driftzeira? Driftzeira, então, hein. Nossa. E vou tentar puxar. Ou melhor, passar a bandeirada de marcha ré. Vamos lá. Cavalo de pau na chegada, hein. Nossa. Consegui passar de marcha ré. Muito bom, galera. Muito bom. Espero que você tenha gostado dessa corrida e dessa Ferrari de 10 milhões. Então, clique em gostei. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu.